Compara as expressões que estão em ambos os lados do ponto de interrogação. Então, no lado esquerdo do ponto de interrogação, tenho 7.000, tenho 7.907. Então, é 7.000 mais 900 mais 7, o que será o mesmo que 7.907. Agora, vamos comparar isso com o que temos no lado direito do ponto de interrogação. No lado direito, temos 7.000 mais 970, o que é 7.970. Ou, se o quiséssemos desdobrar, poderíamos escrevê-lo como 7.000 mais 900 mais 70, e então temos zero unidades. Se compararmos o valor posicional de cada um dos algarismos, temos 7.000 em ambos os casos. Portanto, a casa dos milhares é a mesma. Temos o mesmo número nas centenas, temos 9 centenas. Mas aqui não temos dezenas e temos um 7. E aqui não temos unidades e temos 70. E, claramente, 70 é maior do que 7. Então, o número no lado direito é maior do que o número no lado esquerdo. Ou o número da esquerda é menor que... Menor que o número da direita. Lembro-me sempre do símbolo menor que... Porque ele aponta para o número menor. Qualquer um destes símbolos aponta para o número menor. Então, este aqui significaria maior que... Temos o número maior no lado esquerdo. Isto é menor que... Temos o número menor no lado esquerdo. Então, poderíamos colocar menor que... Isto é menor do que aquilo... E aí E aí E aí